Pão de música agora? Então já roda a vinheta. Gente, eu tô feliz demais porque hoje aqui no nosso estúdio, na Casa da Mulher Demais, eu recebo o Arthur Gabriel, ou melhor, Arthur Vaqueiro tá aqui pra conversar com a gente. Bom dia, Arthur, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna, bom dia a todos os telespectadores. E já agradecendo o convite de estar aqui na TV Correio pela primeira vez e pela primeira vez do seu programa. Muito obrigada. Gente que agradece, eu tô feliz demais de te receber, de te conhecer assim, de pertinho. Minha gente, olha só a carinha dele. Quantos anos tu tem, Arthur? Diz aí. 14 anos. 14 anos, mas começou a cantar já faz um tempinho já, né, Arthur? Já, já. Desde quando? Eu comecei a cantar com uns 3 anos de idade, mas... 3 anos? Sim, mas profissionalmente com uns 9, 10 anos. Sim, aí como foi que começou essa tua história? Tem algum músico na tua família, cantor, ou é o primeiro? Eu acho que eu sou o primeiro, mas... Tu és o primeiro. Mas que tem. Vou confirmar com a família que tá... É o primeiro, minha gente? Assim? Olha, mas que beleza. E de onde é que vem esse teu gosto pela música, Arthur? Mas eu ia pra vaquejar com o meu pai, né? É, e foi aí que eu comecei a gostar desse ramo de música, né? Comecei a escutar meus ídios, Mano Valti, Zé Vaqueiro e vários outros. Que massa. Você canta, mas você também compõe, né? É. E de onde é que vem inspiração pras músicas aí que você compõe? Eu vejo várias músicas, assim, de vaquejada. Aí, de vez em quando, quando eu tô... Quando eu tô fazendo alguma coisa, vai e surge uma letra de uma música e já vai começar a compor, né? Que massa. Você tem ideia de quantas músicas você já escreveu? Eu tenho na faixa de 20, 23 músicas. Minha gente, arrasou. E ele falou sobre os ídolos aqui, deixa eu só avisar pra vocês que o Arthur é natural de esperança aqui na Paraíba. E ele falou sobre os ídolos, as inspirações. Recentemente cantou com quem? Com Safadão? Oi. Quem mais? Eu já cantei com Safadão, Filipe Amorinho, Tautiguel, Mano Valti, Zé Vaqueiro. É sério? Zé Vaqueiro eu cantei, faz oito dias que eu cantei com Zé Vaqueiro. Foi legal? Foi. E tu fica nervoso no palco? Uhum. Não tem jeito, né, Arthur? E aqui no Mulher de Mais, tá nervoso também? É, mais ou menos. Por que que não? Vem cá, me dê um cheiro pra ficar tudo bem. Pronto. Normal, né, gente? Primeira experiência assim na televisão, ao vivo pra todo o estado, pro Brasil e pro mundo, pelo nosso canal no YouTube. Você vai cantar pra gente agora, pode ser? Pode. Pode ser? Arthur Vaqueiro aqui no Mulher de Mais, é pra animar, aquecer essa manhã de sexta-feira, né? Vamos embora? Vamos nessa. Música aqui no MD. E é Arthur Vaqueiro. E veja só você por aí sofrendo, e beba outra dose, porque eu sei que tá doendo. Eu fiz a minha parte, eu sei Você é mal que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E vem pra sua fabulagem com o cachalho Se queimou a língua, esfria aí com o braço E olha como eu tô O mudão girou Beijando na boca, na cama E com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E que não é você E nunca mais vai ser O, 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 o que é a sua E veja só você por aí sofrendo E beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba a sua fabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e cobra E olha como eu tô, o mudão girou Beijando na boca, na cama E que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dobrado E que não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dobrado E que não é você E nunca mais vai ser Oh, 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 oh Milhen, arco baqueiro Falando em amor Uou! Muito palmas, palmas para o Vaqueiro, né? A nossa estúdio dançando com ele, acho que o pessoal de casa também. Hein, rapaz? Arrasa, hein, gente? Tem uma estrela aí, não tem não, Vaqueiro? Gente do céu, já já você volta aqui, tá?